Os deputados aprovaram nesta terça medida provisória que amplia o acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni, Programa Universidade para Todos. Criada em 2005 para conceder bolsas em faculdades privadas para alunos de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares, o ProUni concede isenção fiscal para faculdades privadas ofertarem bolsas de estudo. Com a medida, estudantes de escolas particulares que não eram bolsistas, mas cujas famílias foram atingidas pela crise econômica durante a pandemia, também poderão ter acesso às vagas remanescentes do ProUni. Corrijo um equívoco que existia em não permitir que os alunos também das escolas particulares pudessem acessar esse benefício que é dado para as famílias que recebem menos de três salários mínimos em média per capita, o que possibilita que as bolsas ofertadas sejam até mesmo utilizadas, porque nos últimos anos o que nós temos percebido e constatado é que as bolsas ofertadas não são utilizadas, porque não tem aluno suficiente de escolas públicas que tenham alcançado a nota do Enem. O que se está discutindo neste momento é a possibilidade de flexibilizar os critérios para acesso ao próprio ProUni, possibilitando que meninos e meninas que tenham cursado escolas particulares possam também ter acesso ao ProUni. Este critério de escolas particulares, ele é o último critério, portanto são as vagas remanescentes, são as vagas que não foram utilizadas e nós temos em vacância por volta de 20%, 20% das bolsas para o desconto. O ProUni, ele chegou a atender até 2018, 2 milhões e meio de alunos. Como disse a deputada Érica Cocaia, ele, o programa atendeu 80% das vagas, 20% ficaram remanescentes e que poderão ser bem aproveitadas agora com esse novo regramento. Esse é o maior programa social efetivo, com eficácia. A MP segue agora para o Senado.